E aí pessoal tudo bem? Espero que sim sejam bem-vindos ao canal Infotec Media no vídeo de hoje como instalar o DIMP, o sistema Linux DIMP juntamente com o sistema principal operacional ou seja, um dual boot com DIMP e o Windows que você está usando aí, ou seja, Windows 7, Windows 10 e Windows 11 como estou fazendo aqui ó, eu tenho aqui a opção pessoal de iniciar o sistema ou com Windows ou com DIMP se você quiser saber fique até o final desse vídeo, então a gente vai iniciar aqui na tela de boot aqui pessoal então como vocês estão vendo aqui pessoal, já baixei o arquivo ISO e para vocês baixar o arquivo ISO, vocês vão ser redirecionado ao site, vocês vão clicar aqui em download aqui no primeiro e aí vai baixar automaticamente, como eu já baixei não vou fazer isso novamente então nesse momento o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em Rufus né, vou escrever aqui Rufus já apareceu aqui para mim aqui previamente Rufus Download e a gente vai aqui pessoal em Rufus feito isso a gente vai clicar aqui em download e a gente vai procurar aqui a versão na verdade né essa aqui serve né, primeiro aqui 74 bit e para que a gente vai a gente vai baixar o Rufus para poder criar o arquivo a gente pode criar o pendrive voltável beleza feito isso pessoal a gente vai lá onde foi feito o download né logicamente a gente vai clicar aqui em Rufus e a gente vai clicar em sim e aqui você escreve não, clica em não beleza vamos fazer agora, vamos colocar o pendrive beleza pendrive aí eu aconselho no mínimo 8 né mas 4GB dá 4GB não, não dá não tem que ser mesmo 8GB para você fazer um pendrive voltável com folga tranquilo beleza, beleza feito isso pessoal a gente vai arrastar isso para para Rufus a ISO é DEP DIP né DIP você arrasta aqui para Rufus e aí já apareceu aqui a opção porém vai ficar uma dúvida se você tiver com essa dúvida de GPT-MBR você segura o botão que tem a bandeira do Windows mais R e escreva ms info 32 feito isso vocês vão procurar aqui eu dou modo BIOS aqui vai estar Legacy se você no caso com a placa mãe for com o MBR no caso da minha placa mãe é GPT porque está em modo BIOS é UFI feito isso pode fechar aqui no meu caso vou colocar GPT no caso de quem for colocar em BR vai ter essa opção aqui opções de compatibilidade para Bios antigos tem marca caso for em BR no meu caso vou colocar GPT certo você testa aí PET32 vai em TFS vou tentar aqui PET32 ele vai apagar todos os arquivos que tiver no meu pendrive está perguntando aqui gravar no modo de imagem DDD ou gravar no modo de imagem ISO recomendado vou deixar aqui nessa primeira opção dar ok e vou dar ok vai apagar todos os dados que está no pendrive certo pessoal e a gente vai aguardar o término desse procedimento ótimo pessoal feito isso corte rápido para ter sucesso pessoal com relação a ao dual boot nós temos que criar uma partição para isso você vai na bandeira do Windows aqui apesar de não ter a bandeira do Windows aqui você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e depois vai clicar com o botão aliás o botão direito do mouse depois com o esquerdo aqui em gerenciamento DDD feito isso vocês vão criar uma partição escolher o HD o HD que vocês queiram né o SSD HD aí vocês vão clicar com o botão direito do mouse depois vocês vão clicar com o esquerdo em diminuir volume e aí vocês vão colocar 40.960 e aí você vai estar criando 40 GB feito isso pessoal de exemplo no mínimo é 22 GB no volume simples a gente vai clicar aqui primeiro a gente vai clicar com o botão direito depois vamos clicar com o esquerdo no volume simples vamos clicar avançar avançar aí você escolhe a letra no caso aqui já está em F certo deixa em F mesmo tá pessoal avançar aí você pode colocar aqui um nome aqui na hora de você fazer o procedimento de gravar né aí volta aqui do alvo de exemplo ou colocar de fim certo feito isso a gente vai avançar ou você pode avançar direto sem colocar esse nome aí coloca esse nome só para salvar aí na hora de fazer procedimento já foi identificado aqui feito isso pessoal a gente vai reiniciar e vai teclar a tecla da bot a gente agora vai fechar aqui ou reiniciar mesmo e aí você vai ter ciência da da modo do boot aí né vamos dizer assim escreve aí como da boot como da boot no na placa mãe asus aqui já apareceu aqui ó a placa mãe asus aqui e assim sucessivamente vai ter vários exemplos aqui vários dicas vários sites explicando como você vai dar boot na minha fraca mãe minha fox com as antigas já f7 tá vou clicar f7 e assim vai entrando na tela de boot certinho então vamos reiniciar aqui e ficar já clicando aqui na f7 bom pessoal estamos aqui a gente agora vai procurar se você for em br vai estar o pendrive somente ele e se você tiver no gpt vai estar o fi dois pontos e o nome do pendrive que você tá usando no meu caso é venda o nome do pendrive vamos estar clicando sobre ele vai tecla enter para acessar o pendrive tá só essa observação agora pessoal aqui na primeira opção aqui de instalação acredito que seja essa é a segunda opção na verdade né bom pessoal a gente vai fazer aquele mesmo procedimento colocar o português aqui do Brasil para marcar a caixinha aqui concordando e dar o próximo é aqui que está o x da questão bom pessoal se a gente vem aqui em avançado depois a gente vai procurar a partição que a gente criou a gente vai criar em excluir tá feito isso a gente vai criar vai clicar aqui nesse sinal de mais aqui ó 40 gigas tá tá escrito por aí aí a gente vai mudar aqui de x t4 a gente vai colocar linux tamanho aqui aqui já tá 7 gigas aqui a gente não vai avisar sem confirmar aqui aqui em 32 espaço livre porque for usado 7 aqui a gente vai aqui em 32 é o que sobrou aqui a gente vai deixar aqui assim mesmo confirma deixe aqui assim para se instalar aqui na próxima iniciar a instalação agora deu certo maravilha pessoal a instalação foi concluída agora a gente vai reiniciar aí funcionou aí você vai colocar o nome a senha a senha qualquer coisa é um dois três quatro cinco vai da próxima aí pessoal tá autorial vou clicar em próximo aí tem um modo normal vai ser mais tranquilo aqui num caso aqui num caso gente corrigindo viu pessoal não preste atenção é é os ícones no meio como Windows 11 como Windows 10 os ícones ao lado da ao lado esquerdo né ou no meio como Windows 11 e aqui pessoal é o modo white o modo mais customizado o modo efeito né como tá aqui esse mais forte aqui precisa mais fraco tá aí você coloca ao seu gosto e aí pessoal do albô que você consegue continuar usando o sistema atual que você tá usando e você consegue usar esse sistema e fazer vários testes tá pra você eliminar ele desinstalar eu conselho você usar o disco e parte e se tiver o disco lá dos 40 GB você apagar por lá tá aí você observa que tem vários temas muito bonito olha só o OBS Studio já fiz teste tá funcionando certo e aí você escolhe o tema que for seu agrado eu vou escolher uma aqui eu vou dar concluído é que é muito claro né e vou pessoal aqui em configuração de tela com o botão direito do mouse você clica com esquerdo em configuração de tela e acho que é por aqui a gente coloca o modo dark a resolução é 124 768 aí no caso você tem que usar o terminal pra atualizar os drives é como se fosse o cmd do windows aqui chama de terminal você coloca os comandos pra poder fazer atualização de drives e aqui personalização que a gente consegue colocar aqui em aparência deixou só abre mais a tela você consegue colocar aí no claro e no escuro e aí fica melhor assim né fica mais agora vai ficar com a aparência do ar tem essa esse tema aqui é tema que também é bonito né tem esses temas aqui ainda viu pessoal de todos esses aqui tem esse aqui também legalzinho ó esse aqui também é bonito mas cara de trabalho e esse daqui pessoal que a turma no geral acredito que vocês irão amar esse esse estilo aqui muito bonito né pessoal já tirei o print pessoal então aqui você consegue mudar o idioma digitando com o botão esquerdo do mouse o teclado aqui tá em inglês você consegue colocar em português por aqui em configuração consegue aqui adicionar em português Brasil aí você tem aqui ó a última opção aqui Brasil devorar aqui Lenovo tem outras opções aqui tem essa aqui Brasil que eu vou adicionar esse aqui é tem muita coisa e é um sistema do navegador aqui padrão aqui lembro um pouco o ed será que instala o chrome como é que navegador chrome então é um sistema para vocês fazerem para vocês explorarem vocês explorarem bastante ele aí vocês fazendo teste eu fiz com o bs como eu falei o bs funciona só que 64 bit funciona para do meu boto e os processos você vê aqui ó eu era para ter visto isso de primeira tem um monitorzinho aqui ó do sistema o processo fica bem aqui ó a gente nem percebe que eu consumo de memória os processos ele fica bem escondidinho aqui de um jeito que a gente nem percebe onde fica o ternômetro dos processos ele fica por aqui ó processos 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 você processos pacote frames conexão aqui você já vê o já vê o consumo de memória 8 gigas aproximadamente 2 porque a gente abaixou um negócio ali e aqui tem um tem um o os processos é por aqui fica por aqui o pessoal nesse cantinho aqui o consumo de processo aqui em CPU processos lógicos aqui tá processos lógicos aqui diz que é 4 processos de processos aqui processos 262 processos mas na experiência aqui tá parecendo que tá fluido em loja talvez pela loja de consiga melhor e aí pessoal tem correção de bugs tem um relatório de atualização lá no site deles pra vocês dar uma estudada entendeu aqui a gente tá fazendo uma review por cima sistema muito rico muito informação aqui botão tá botão h aqui aqui o chrome que beleza tem foco tem um chrome tem uma parte da loja melhor pra baixar pessoal só a web play story não tem aqui tá nosso web aqui vamos ver a velocidade dele nossa é rápido hein até aqui bom bacana hein pessoal vou também assistir o youtube outro navegador já testei é escrevido errado ó de primeira se inscreve aí pessoal deixa o like compartilha vamos reiniciar pra gente ver o dual boot tchau tchau tchau